E existe o caminho para a adoração, que é aquele em que nós cremos, que um dia morreu por nós para nos salvar. Jesus Cristo é o caminho para a adoração perfeita ao Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abri os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem bondades que tem que correr, correr para o mundo e viver para Deus. Amém. 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 Amém.